Marcha, 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 marcha mundial. Participe da Marcha Mundial pela paz e pela não violência. De 2 de outubro de 2009 a 2 de janeiro de 2010, milhares de pessoas estarão se mobilizando. Um mundo sem violência é possível. Se dá pra imaginar, dá pra acontecer. Dê você também um passo para a não violência. Participe. Participe.